Essa música foi feita para as mulheres ingratas Que não sabem reconhecer um amor de verdade Que depois fica chupando o dedo O amor que eu sentia por você era tão lindo Eu vivia pra te amar, te agradar, pra te ver sorrindo Mas você não se importou e desprezou meus sentimentos Me fez sofrer, me fez chorar por muitos momentos E agora você vem pra mim e diz que quer voltar Mas é tarde a hora que você acordou Eu te digo agora é a sua vez de chorar Porque sou eu que não quero mais o seu amor Ingratidão, ingratidão Depois de todo amor que eu te dei você foi ingrata Ingratidão, ingratidão A sua ingratidão é que me mata Ingratidão, ingratidão Depois de todo amor que eu te dei você foi ingrata Ingratidão, ingratidão A sua ingratidão é que me mata O amor que eu sentia por você era tão lindo Eu vivia pra te amar, te agradar, pra te ver sorrindo Mas você não se importou e desprezou meus sentimentos Me fez sofrer, me fez chorar por muitos momentos E agora você vem pra mim e diz que quer voltar Mas é tarde a hora que você acordou Eu te digo agora é a sua vez de chorar Porque sou eu que não quero mais o teu amor Ingratidão, ingratidão Ingratidão Depois de todo amor que eu te dei você foi ingrata Ingratidão, ingratidão A sua ingratidão é que me mata Ingratidão, ingratidão Depois de todo amor que eu te dei você foi ingrata Ingratidão, ingratidão A sua ingratidão é que me mata A sua ingratidão é que me mata Ingratidão, ingratidão é que me mata Ingratidão, ingratidão é que me mata